Tá vendo gente voando, 267. Ui. Caraca, mamutão! Cola na grade, moleque! Que isso, irmão, é hack! Ó, árvore, árvore. Caraca, árvore anticlimática, né? Em vez da Epic estourar a árvore e deixar a gente passar voando. Pá, não, o cara conseguiu, estourou até a árvore. É o Van Damme, mas não. Coloca a bosta do árvore pra me travar ali. Trava e o cara ainda morreu de queda. A gente tava analisando a hackeada lá. Hackeada? Moleque, foi muito. Os caras voando, mamutinho. Dois tiros a duzentos e poucos mais metros. Foi a duzentos e quinze metros que eu derrubei o cara. Eu vi, eu tava assistindo você dando... Eu olhei pra você mirando no cara e eu vi só o pombo saindo as fagulhas. Falei, rapaz. Tá maluco. Tá, caíram dois aqui na parte direita do complexo. Beleza. Eu estou sem armas, my friends. Tô morrendo. Lo sinto muito. Lo sinto mucho. Lo sinto. Estou indo aí pra te dar um reveleixo. Tô bem, eu tô bem. Ah, tá, vai revelar os caras, tá. Eu só não peguei escudo. Peguei escudo. Só reclamar. Se eu pegasse uma pump aqui, a gente revelar esses caras é GG. Revelou, revelou, revelou. Vai dar um grude? Tô te colando, tô colando. Cheguei. Ih, quebrei os escudos deles, mano. O escudo não tem mais. Tô chegando... Foi? Foi dois. Eu sou guloso. Eu tô me sentindo inútil, porque eu não fiz nada. Eu ainda escorreguei aqui, que nem um idiota, tá ligado? Não dava nada. Não, mas eles... Eles se mataram aqui, praticamente. Porque eles ficaram aqui nesse quadradinho aqui... Eu vi, eu tava vendo pela parede. Eu ia chegar por trás deles, mas eu não fiz nada. De nada, nada. Eu tinha dois sentildes. E eu tinha uma pump, eu falei, cair aí. Acabou. Muito bom. Quer dar uma tosse de milhões aí? Ah, tu pegou a gripe forte, né, mano? Tô há 20 dias tossindo, tá? Tô adorando. Ai. Pega aqui, multão. Você merece. Pega aí. Obrigado, obrigado. Quer uma 2 automática? Quero. Cadê? Doido. Ali embaixo da escada. Não, sem vergonha, safado. Não, eu fui sem querer ali, eu achei que era ela. Ó, tem aqui, eu sei que tu curte. Entende, bom. A DMR nova. Ah, tá. Obrigado. Cara, que que foi isso, galera? Eu não consegui chegar. Não, o pior de tudo é que foi, tipo... Tem um tiro ali na montanha. Eu pulei a parede, aí bati, escorreguei, caí, demorei um ano e uma multa matou todo mundo. Foi muito feia a jogada, cara. Foi muito feia. Foi um tijolo. Que é a cura-cura. Ah, aceita também. Isso aí é qual rank já, mamãe? É diamante? É diamante. Boa. Tu viu o vídeo do... Do Lazer Bean? Que ele pegou... Ele pegou surreal sem se mexer. Mas nessa temporada ou na outra? Na passada. É, o pessoal falava, cara, que era só ficar parado na moita. Só não morrer, eu tô pegando lá. É. Aí é porque tá tentando equilibrar isso um pouco. Quer vir e falar... Eu achei churrasco surreal. Uau. Uau. Significa o quê? Nada. Com grátis. Tão... Tão ali na frente, amante. Aqui, ó. Nessa... Na casinha aqui da frente tem gente. Não, é sério. O cara pegou... Ele pegou uma... Uma... Ele pegou surreal sem se mexer. Ele jogou, sei lá, 80 partidas pulando e onde ele caía ele ficava parado. Era pra tá aqui, né? Era. Será que ele subiu no pantera? Ó. O bote... É. Revela aí, bote. Em cima, em cima, em cima. E o outro tá na casa. O outro tá na casa. Quebrando. Tomei mó balaço. Entrei aqui. Caiu, caiu, caiu. O outro tá na casa lá. Cuidado. Tô me curando, mamutão. Tô me curando. Relaxou, relaxou. Eu acho que eu tomei uma snipada do cara lá de trás. Eu tomei muito dano do nada, velho. Beleza. Quando ela revelar... Tá lá, tá lá. Eu vou abrir um pouco pra esquerda. Tô atirando junto. Linda. Tomei. Opa, biscoito. A antena vai aparecer pra nós já já aqui. Ih, tem um baú do bom aqui nessa casa, hein, mano? Uhum, uhum. The best double two. Tu tem alguma moca pra cá, então? Não, mas eu tenho isso aqui pra tu, ó. Ah, não. Ah, não. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Tipo, não. Peraí. Me dá essa daí. E dá umazinha. Cadê? Aí, pega essa aqui. Tu tem três agora, né? É, eu tô com uma asa aqui, mano. Não, eu tô com uma, mas tá bom. Porque eu tô com a asa. Não, então peraí. Fica aí, pô. Fica com todas. Fica com todas. Fica com todas. Caraca, o cara quer que eu fique em todas as bolinhas, mano. Fica boludinho aí. Vambora. Que passa, manito? Eu descobri quem não sou e tão forte. E o bot ajudou no teu corpo, cara. Ah, tem que sair. Tem que sair. Meu Deus. Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Caraca, é instantâneo, cara. Não, peraí, vai de novo. Três, dois, um. Vai. Aí. É melhor levar os capangas primeiro. Os capanguinho? Ah. É melhor levar os capangas de uma vez, porque os capangas estão dando muito dano, mano. Deixa eu entregar aqui. O pang. Eu tô sentindo nada. Tem? Tá bom, né? Tá bom. Não, pode ficar. Pega aí, pega aí. Eu tô sem. Não, tu tava matando pombo bem na última. Mata aí. Não, mata aí. Mata aí. O que que você deixou lá atrás de loot? Nada. Tá, eu fiquei muito a menos. Eu tinha que ir. Maraca, mano. Bom, vamos pegar o poder dos manos ali, vai. Quase. E o bot ficou lá em cima, triste, sozinho. Ele só queria andar junto com a gente, tu viu, né? Opa. Vejo, vejo, vejo. Parece ser bot, meu amor, tipo. Parece ser bot. Ali, tô vendo os caras. Os caras lá do outro lado da ponte à direita, tá vendo? Nas árvores. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Andando agachado. É, é player, é player. Isso é player, é player, é player, é player. Tá andando agachado da frente. Só tu mandar a bala de sniper. Acertei no de trás. Qual que é o de trás? O de skin mais claro. Ali, ó. Ela tá atrás da pedra aqui com... Linda. Eu vejo o Jason lá atrás. E o outro aqui nessa pedra aqui, de baixo. Com as asas. Ah, mano, não é possível, velho. Cara, eu vou usar seis bolinhas mesmo. Vamos lá pegar o medalhão do outro, o carro da gente. Não dá, não dá, não dá. O cara tá com o medalhão de voar, velho. Eu vou lá buscar o outro cara, mano. Oi? Vai lá, vai lá. Esse aqui tá quase morto já. Gastei três bolinhas, velho. Ele tancou, mano. Como é que é? Esse cara aqui tomou mais um tiro de sniper e ele tancou. Pô, tá maluco, velho. Michael Myers indo pro mato ali, achando que eu não vi. Ai, mano. Só na base. Morreu dentro do matinho. O seu loot se foi. E ele tem asa pra mim. Agora, meu motão, é o seguinte. Ele tá ali. Vamos pegar esse cara. Eu só tenho asa também. Mas se a gente passar aqui no rio, ele já perde a vantagem dele. Ele acha que a gente não sabe. Ele tá com o medalhão, cara. Ele não dropou o medalhão. Ele não vai conseguir sair nunca, assim. Ele acha que ele tá invisível. É. Ele dropar, marca o medalhão instantâneo. Eu não acredito que ele tenha ido pra ali, velho. Ah, ele passou pra cá, eu acho. Tá atravessando o rio. Tá atravessando o rio. Eu acho que eu... Tá atrás dessa pedra. A segunda pedra. Tá direito ali, ó. Vai usar a coisa. Tô voando. Vai. A minha asa só tem 100 de carga. Daqui a pouco eu vou conseguir comporrer. Ah, não, velho. Aí é muita cagada, mano. Aí faz. Aí ele cagou no quilo, mamontão. É. E o problema é que eu não vou conseguir chegar lá tão cedo. Pera aí. Aí ele cagou no quilo. Aí foi pegar o medalhão do cara. Aí é muita cagada, velho. Aí é f... Eu não tenho nada, mamonti. Absolutamente nada. A minha asa tá com 10 de carga, velho. Tu vai pegar a minha asa se quiser. Vou fazer isso. Ele tá na tua direita. Tá na tua direita. 100% na tua direita. Ali, tá te mirando. O problema é que tu ficou no gás. E ele tá saindo. Ele tá na pedra. Ele tá na pedra marcando. Linda. Quitão. Quitão. Mas o cara jogou certo. Ele tinha que fazer isso, galera. Ele viu que eu afastei do mamute. Ele arriscou o tiro de sniper. Pegou na minha cabeça. Já era, tá ligado? Usa mini. Usa mini primeiro. Depois tu leva o quitão. Vou pegar o T12 pra tu. Tem uma marcação ali, ó. Dá pra tu rezar. Eu não consigo marcar. Bugou o jogo. Outra esquerda. Tem uma perto. A tua esquerda. A outra esquerda. Aí, ó. Ali. Dá pra tu ir ali. Ó. Mortos não podem marcar? Sério? Tá, e sim agora? Deve ter o tiro ali, tá vendo? Não vi. Eu não consegui ver. Deve ter o tiro pra aquela direção ali, assim. Hum, se não é bom. Se não é bom. É. A outra esquerda. É, eu não entendi por quê. Isso é bug, cara. Qual o sentido de não poder marcar? Porque tu fica dando call o tempo inteiro? É de propósito? Obrigado, mutão, obrigado. Tô aproveitando aqui minha visão privilegiada. Tem um carro ali, cara. Vai poder pegar, se quiser. Você tem mini aí? Não, né? Ah, tu saiu sem mini. Não. Quer pegar o carro ali? Vamos ver se a gente rotacionar com ele. Ou a gente vai a pé mesmo? Cadê o carro? Vai embaixo. Vai embaixo, onde eu marquei. Ah. Vai o carro. Oh, tem quitão aqui, cara. Potão, quer dizer. Pera aí. Ele tem um espumante aqui atrás. Pera aí. Vai trazer ele? Vou, vou, vou. Gasta não. Tá. Dá pra pousar os espumantes dentro do carro? Acho que não, né? Acho que dá. No carona dá. Vem. Vem. Não tá te curando. Ih, caraca. Buggies. Tava só você que tava sendo curado, né? A gente perdeu o NPC, né? Vai. Mano, eu acho impressionante. O cara usou umas nove bolinhas, tá ligado? Tudo. Eu não sei se ele comprou em algum NPC. Usou quinze bolinhas e deu uma cagada da vida. É. Ele jogou bem. Ele jogou bem. Só que ele vacilou ali em tentar te peitar de novo depois. Foi o vacilo dele. Ah. Era arriscar. Cinquenta e cinquenta. Atrás da muleta. Não sei onde tá o amigo. Sessenta e sete. Opa. Amigo na esquerda. Toma um tiro. Tem o carro. Calma aí. Na direita. Na direita. Na direita. Na árvore aqui. Quer sair ou quer ficar? Eu vou te mandar aqui. Toma aqui pra você usar. Tá atrás da árvore. Eu não tenho sniper da boa, velho. Também não. Vou jogar o carro nele. Acertei muito dano nele, Mamuti. Tô indo. Tá correndo aqui embaixo. Caiu. O que derrubou ele? Cuidado, Antão. Cuidado, cuidado. Não sei de onde esse cara tomou tiro. Não faz sentido isso. Ah, tomei das costas, ó. Vamos. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Ele derrubou. Ele derrubou. Ele derrubou o cara que tava aqui. Era esse aqui. Mas tem mais um ali. Esse é bot. Aí, boa. Tá vindo lá pra buscar o cartão do cara que a gente derrubou ali, ó. Tá vendo? Na esquerda. Na esquerda. Deu bem. Tem o poder do Zeus aqui, se tu quiser, Mamuti. Ah, não. Tu tá cheio de medalhão aí. Não, não tem. Vou pegar. Vou pegar. Pega um aí, Patu. O sifão, os albalados. Ah, tu quer jogar? Calma aí. É melhor de trocar. Ou joga um com o Zeus e outro com o Globo. Qual que você quer? Qual que você prefere? Ah, ou o Zeus. Pega esse aqui, Patu. Ah, isso aí é tanto fácil. Vou dar uma analisada aqui. Beleza, então vai. Mano, o cara tava em cima da árvore. Na maior sujeira, velho. Aqui deve ter carro novo pra gente. Não, não tem. Esquece. Não tem. Eu estourei o pneu do outro. Ele deve ter aqui na frente, ó. Aqui na frente tem, ó. Só faltam dois, tá? Ih, rapaz. Mas que isso, meu amigo? E eu esqueci de trocar R. Uhul. Ali, ali. Lá em cima. Já vi, já. Os dois estão lá. Caiu. Hi, hi. Pode ir. Do lado, querendo rezar mesmo. Esse cara é louco. Que isso? Desumilde. Desumildância, velho. Caraca. Tá bom. Tá bom, então. Mas ele tem que fazer o take. Dá o take. Ai, mano. Take the hell. Oh. Se eu tivesse com a sniper naquela hora ali atrás, eu tinha matado o cara que a gente rushou ali pra baixo antes. Porque eu tava com a DMR. Eu dei um tiro na cabeça e um no corpo. Foi 110, 111 e 64, eu acho. Alguma coisa assim. Tchau.